Se for no meu lugar, eu não suporto imaginar você por ele Faz amor que me acaba, depois fala que me ama Mas a noite você volta e vai dormir nos pratos Só vocês, vem ver! Meu nome Sei que só sou amante, mas sinto ciúmes Se não sente mais nada por ele, me assume E eu tô com a porta de motel, por uma lua de mel Se queria, me entende, me soa pra ele e me avisa Pode falar, olha o lugar que eu te custo E te leve, te levantar, não importa o lugar Eu te assumo